Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com o doutor Ali, o doutor das estrelas. Sabe por que ele tem esse nome, doutor das estrelas? Porque quem entra no consultório doutor Ali sempre é uma estrela. Exato. Tanto você homem, quanto você mulher. Tudo bem contigo, doutor? Bom dia, Tamires. Tudo bom? Bom, tudo certo. Que bom revelo. O doutor Ali está no maior sucesso, né? Porque as pessoas te procuram tanto como dentista, mas também quanto a harmonização facial. E a minha primeira pergunta, doutor Ali, é sobre por que está acontecendo tantos episódios na harmonização facial onde que as pessoas estão ficando com medo de fazer a harmonização. Será que são profissionais que não estão preparados para a situação, doutor Ali? Então, primeiramente, bom dia. Então, vamos falar. É um assunto bem discutido, mas não vamos levar em relevância ao profissional. Porque jamais devemos falar do trabalho de cada profissional. A harmonização facial, hoje em dia, no mercado, está sendo uma das áreas mais procuradas. É algo satisfatório. Depois da pandemia, todo mundo tenta achar uma cura. E a harmonização, ela é um meio de uma cura, digamos. A beleza em si, ela modifica o ser humano. Faz com que ele se sinta bem dentro dele. Tem estudos e artigos científicos, segundo a ciência, ela mostra que, por exemplo, se aplicar uma toxina botulínica, que é o botox, que é chamado, digamos que o paciente, ele tem a cara de triste. E a gente melhorar, mesmo não fazendo um milagre e deixá-lo tão bonito, isso já acaba melhorando psicologicamente um ser humano. Mas o que acontece? Existe um estudo que está sendo relevante em relação à beleza. Quando eles procuram uma beleza, eles tentam disfarçar uma dor. E a dor, eles acabam não disfarçando ela por completo. E acaba sendo tipo uma síndrome da beleza. O paciente acaba querendo mais, mais e mais. E fazendo mais, 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 acaba levando a um rosto que não é pra ser dele. Porque o exagero leva ao erro. Que nem a gente fala, pequenos detalhes fazem muita diferença. E o menos sempre é mais. E outra coisa que a gente fala, o profissional, ele tem que estar convencido de que procedimento o paciente deve fazer. E não o paciente, ele procurar o doutor. Doutor, eu quero fazer aqui. Eu quero levantar aqui. Não. O profissional que é capacitado em harmonização facial, ele deve compreender o complexo. Eu gostaria de te falar um pouco como é que funciona o meu trabalho em relação a isso. Harmonização não é somente harmonização. Aqui na clínica a gente tira uma foto no estúdio e a gente joga pra tela, pra TV. E eu sento com o paciente, só vai faltar a pipoca, né? Sento e a gente acaba entendendo quem que ele é. Eu falo três frases e eu coloquei aquela vez. O que que é uma transformação? O que que é uma harmonização? E o que que é uma beleza? A gente hoje em dia na clínica atendemos praticamente 80% das mulheres. E muitos vêm com algum problema, sabe? Alguma depressão, alguma perca familiar. Então eles tentam tirar essa dor. E a gente como harmonizadores, sabendo que ela melhora a autoestima das pessoas, a gente tem que entender como complexo. E essas três perguntas que eu tô falando, o que que é transformação? O que que é harmonização? E o que significa beleza? Eu falo uma frase. Não adianta uma mulher fazer a harmonização se ela não se sentir que ela é bonita. O bonito, ele está relacionado a você sentir que você é bela. Hoje em dia dá pra ver que a percepção humana está relacionada ao que a sociedade vai falar. E não ao que você é. Não perca a sua essência. E aqui na clínica, depois da foto a gente coloca na TV. E a gente analisa cada detalhe. Mas o primeiro ponto que a gente analisa é o olhar humano. Eu tento ver quem que você é. E tento mostrar o que que posso mudar pra embelezar você. Mas sinceramente, eu não faço harmonização pra pessoa que vem desanimada e não sai da clínica uma outra pessoa. Não outra pessoa em relação à harmonização. Outra pessoa em relação a ela se sentir única, sabe? Se sentir bonita. Não adianta a gente fazer harmonização. Chegou uma paciente, vou dar um exemplo. Chegou uma paciente de São Paulo. E ela falou, doutor. Nossa, juntei o dinheiro pra vir fazer contigo. Tudo bem, a gente veio pra fazer o procedimento. Já íamos começar o procedimento. Ela chegou triste, desanimada. Eu tirei a luva e falei, não vou fazer. Ela falou pra mim, como assim, doutor? Eu te paguei, não sei o que. Eu falei, pode pegar o dinheiro. Eu não ligo. Não vou fazer harmonização. Eu falei, querida, o seguinte. Se você não se sentir bem, como a harmonização vai fazer com que você sinta bonita? Não faz diferença na sua vida. Não faz. Não faz. Por isso que na harmonização, o profissional capacitado, ele tem que ver cada detalhe do rosto. Às vezes, um ponto simples, ele acaba mudando toda a visão humana. E a harmonização, o que é o bonito dela? Não a transformação. É fazer com que a mulher, ela se sinta bonita de manhã ao acordar, de tarde e de noite. Mas como? Diminuindo muito, hoje em dia, muitas pessoas usam bastante o que é a maquiagem. E a harmonização, imagina você tabela sem a maquiagem. Sem a maquiagem. E diminui os produtos químicos. Essa é a verdadeira harmonização. Então, quem que é harmonizador, eu acredito que ele deve compreender muito de maquiagem. Pra entender o que que a mulher, na maquiagem, como é que é a mudança. Porque muitas mulheres mudam com a maquiagem. Você fala, hoje em dia, não tem nada verdadeiro, né? Os cílios a gente tira, o nariz tira. Os dentes tiram, o rosto tira, o cabelo... Você imagina, na harmonização, a gente deixá-la maquiada, sem maquiagem. Essa é a verdadeira harmonização. Não, mas é verdade. Uma vez eu intervistei o cirurgião plástico na cidade de Cascavel e ele falou assim, você quer fazer a plástica por quê? Né? É pra agradar o seu marido? Agradar a sociedade ou agradar a você? Exatamente. Outro ponto que eu vejo em detalhe da harmonização, que muita gente, por exemplo, a Angelina Jolie, ela derrubou barreiras da harmonização facial. A Angelina Jolie, ela tem um rosto que é dela. Não adianta a gente fazer um rosto que é dela. E ela derrubou a harmonização facial com o seguinte estudo, do lábio. O lábio dela é 50% em cima e 50% embaixo. Mesmo a gente estudando que a mulher tem que ter, por exemplo, 45% em cima, por cento de volume labial e 55%. Aí pacientes procuram. E o profissional acaba fazendo o que ele, o que o paciente quer. E acaba não ficando bonito. A gente tá vendo muitos pacientes com aquela boca exagerada. Na bocão. Mas isso daí, e acaba, o que que acontece? Eu falo, a harmonização, ela vira um vício. E o que que acontece? Na percepção dela, o exagero tá bonito. Mas as pessoas vêem como não bonito. Vêem como não bonito. Virou tipo um vício, uma droga, sinceramente. A harmonização, às vezes, ela vira uma droga. E acaba viciando o humano. Para isso, temos que entender quem que essa pessoa é. Por exemplo, uma paciente que é modelo, ela merece, às vezes, um rosto que seja da essência dela. É uma pessoa comunicativa. É uma pessoa que fala com bastante gente. Que sai na TV. É uma pessoa extrovertida. Ela merece um jeito. Pessoa que é tímida. Que não fala muito. Imagina eu fazer um rosto vulgar. Então, o rosto sempre tá relacionado à identidade da pessoa. E essa, eu falo, é a harmonização. Não adianta vocês virem aqui e falarem. Doutor, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. É bonito a gente entender quem que você é antes e depois fazer a transformação. Essa, a minha percepção, essa é a verdadeira harmonização. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o doutor Ali. Porque nós temos dois assuntos. Sobre mordida. E também, pessoas que usam prótese dentária. Pode colocar a lente de contato para deixar os dentes mais bonitos? Volto já com ele. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhão em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão. Já tradicional, no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Humarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então não perca essa oportunidade. 5ª Costela ao Fogo de Chão do CTG Rincão dos Chetás. Já de volta do nosso apoio cultural, o doutor Ali continuará então respondendo as perguntas. Nós temos duas perguntas. Vamos com a primeira. Vamos falar sobre a mordida. A mordida interfere no nosso rosto, na nossa beleza, coisa parecida. E muitas pessoas falam que a mordida irregular, ela causa dor de cabeça também. Será que é verdade? E daí, doutor Ali? Sim, é super verdade. É. É um... Pra mim, é uma das áreas que mais eu tô aprofundando elas. E tem muito mais de conhecimento pra as pessoas entenderem sobre a mordida. E ainda tá sendo estudado na odontologia. O que que a mordida é? Na odontologia, a gente precisa de dois músculos. Chamados os pterigórdios, medial e lateral. Pra mastigar e deglutir o alimento. Quando a gente necessita de mais força, a gente acaba usando quem? O famoso maceter. Mas agora, o que que vem? Quando a gente necessita mais força, eu vou explicar um pouco por aqui, né, Camille? Ótimo, ótimo. A gente acaba usando quem? O temporal. E acaba forçando, gerando uma força maior. Muitos relatam dores de cabeça, enxaqueca, dor aqui, ó. Na nuca. É. E dores aqui. Pode fazer mil coisas, sinceramente. Se ele não procurar um dentista que, capacitado em relação a essa área, ele pode procurar um médico, que eu acredito que não resolva, né? Pode procurar fisioterapeuta. Pode procurar inúmeras coisas. Todas as áreas são unidas. O dentista, ele acaba levando para o médico, para o fisioterapeuta, para inúmeros, né? Chegou um paciente aqui na clínica e ele roe muitos dentes, um exemplo. E ele é muito nervoso. Eu perguntei para ele, antes de conhecer ele, o paciente não vai vir nervoso. Eu perguntei para ele, você é nervoso? Você tem problema disso? Você tem problema disso? Ele se assustou. Ele falou, o doutor ainda, você nem me colocou na cadeira e você já sabe de tudo. Você é vidente? Ele começou a se assustar. Não está relacionado a vidente ou não é vidente? Não se assusta. Está relacionado ao conhecimento, de a gente entender. E através de dente a gente consegue ver inúmeras coisas. Aí tá, ele falou, doutor, eu brigo muito com a minha esposa. Eu acordo com o mau humor. Ele trabalha no Paraguai, ele falou que a situação está difícil. Eu sei que esses são pontos que afetam o ser humano, né? O financeiro, essas coisas aí. Mas, e essa, tudo isso em conjunto, ele afeta quem? A musculatura. Como? Porque você acaba cedendo mais força dentária. E forçando mais os músculos aqui. E acaba gerando dores de cabeça, enxaqueca. Ele falou, doutor, eu sou muito nervoso. Eu falei, venha, vamos fazer, vou fazer uma técnica para você. Você é americana, que eu vou resolver a sua mordida, relaxar essa musculatura. E você vai se sentir bem. Ele falou, mas o que tem a ver isso? Eu comecei a tocar aqui. Ele falava, ai, ai, tocava aqui. Nossa, doutor, tá doendo muito. Tocava aqui, tá doendo. Tocava aqui. Eu falei, você viu? Pra ele acreditar, né? Porque ainda não tem muito estudo, né? E o paciente, ele acha que só o dentista, só o operador de dente. E não o muscular. Aí, tá. Resolvi o caso dele. No outro dia, ele veio correndo me abraçar. Parecia um menino, sabe? De cinco anos. Ele falou, doutor, não tem nada a ver isso. Ele falou, doutor, tu acredita que eu não briguei com a minha esposa hoje? Até minha esposa achou que tem alguma coisa de errado. Tô traindo ela. Porque eu tô tão bem. Até a minha fala, minha comunicação mudou. Tô tão relaxado, doutor. Muito obrigado. Aquela tensão passou. Exatamente. Mas não resolvi, né, o problema por completo. Porque aí vai em consequência com outros profissionais. Existe hoje em dia inúmeros estudos, técnicas. Eu gostaria que, se vocês tivessem alguma pergunta, podem perguntar com maior vontade. Tô aqui pra ajudar vocês, responder vocês. Se vocês quiserem, vocês podem mandar um vídeo pro programa da Tamires. Ou no Instagram dela. Vocês levantando o peso na academia, abrindo a boca. Não tem como. Não tem como abrir a boca, Tamires. Ficar de boca aberta. Vocês têm que usar os dentes. Porque você está fazendo força. É. E você necessita dessa força, né? E gera um problema muscular. E o dente vai derrubar. Agora vamos pra beleza. Vamos pra beleza. Onde que eu quero chegar? Cheguei e falei de dores, né? Cheguei e falei da academia. Que não tem como. Agora eu vou pra beleza. Eu fiz um estudo. E esse estudo, eu sou publicador também. Esse estudo, eu mostrei ao mundo que o quê? Que o verdadeiro sentido na harmonização facial. Está na mordida. Está nos dentes também. Eu vejo uma coisa. A minha harmonização, ela é um conjunto. Mas a maior beleza está no sorriso. A roupa mais linda que você veste, segundo... Assim, segundo os pessoal do marketing, as pessoas renomadas no mundo. A roupa mais linda que você veste é o sorriso. Concordo. Mas o que tem a ver a mordida? Eu fui analisando e estudando mais e mais. E fomos pesquisando, né? Eu e outros profissionais do mundo todo. Em relação à mordida com a beleza. Quando você morde um lado do que o outro lado, Essa mordida, o que acontece? Muitos profissionais falam que você dorme mais nesse lado do que esse lado. Por isso que cai. Por isso que cai aqui. E eu não vejo que esse é o verdadeiro sentido. Ele pode favorecer o recaímento da face. Essa decaída. Mas não é o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido está mais dentário. Aí, no mundo todo, eu publiquei um artigo através de uma paciente. Essa paciente, eu estudei a mordida dela. E eu não quis entregar qualquer sorriso. Eu entreguei o sorriso da filha dela na boca dela. Foi o melhor presente da vida dela. Mas o que eu mudei na odontologia e na harmonização facial? Eu postei o antes e o depois. E quando eu fui discutir o caso, eles não acreditaram. Porque só com o sorriso, eu consegui mudar o olhar dela. O olho dela aqui era mais caído do que aqui. A musculatura da face, da beleza, né? Que eles falam que aqui é o malar, né? Era um lado mais caído do que o outro. Melhorou muito. Porque eu fiz ela sorrir. Quando eu fiz ela sorrir, ela começou o quê? Mexer muito na musculatura. Um dos pontos. Quando eu fiz ela morder corretamente... Olha como é que se mexe. Tudo se mexe. Pessoas desdentadas, por exemplo. Tem tendência até em inúmeras rugas. Eu sei também a idade e tudo mais. Mas tem tendência até mais rugas. Por quê? Imagina eu ficar assim com a boca. Olha como é que fica caído. Aí muitos relatos, aqui fica enrugado. A minha avózinha, minha querida avó, eu simplesmente melhorei a dentadura dela. E através da dentadura dela, todo mundo achou que ela fez botox, preenchimento. O lábio dela ficou melhor. Mas por quê? Porque eu melhorei aqui através dos dentes. Deu volume. O código de barra deu uma sumida, como a gente fala. Código de barra, isso mesmo. Aí, isso é entender em conjunto, né? Por isso que a gente precisa também de outros profissionais capacitados que entendam em conjunto. Por isso que a saúde, ela é conjunto, né? E eu vou te dar um minutinho pra você concluir o nosso bate-papo no dia de hoje. Eu gostaria muito bem que vocês perguntassem. Podem mandar no direct. Se quiserem mandar também no meu Instagram, com o Doutor das Estrelas, só seguir no Instagram. Podem mandar. Podem mandar. Ou no do programa da Tamires. Que a gente tá aqui pra responder todas as perguntas. Não deixem de perguntar. Podem perguntar. A gente tá aqui com o maior amor pra entregar o nosso melhor pro paciente. Eu gostaria muito que vocês conhecessem. Doutor das Estrelas, eu quero já... Esse assunto, pra mim, eu acho que é um dos mais discutidos. Paciente, ele tem muita vontade de conhecer aqui. Mas ele fala... E eu sei que a gente vive num mundo que a situação tá sendo difícil pra inúmeros pacientes, condição financeira. Eu falo uma coisa. O Doutor das Estrelas não tá relacionado por ser uma estrela. Quem que é estrela é vocês. Que nem a Tamires tinha falado. Eu atendo de todos tipos de classe. E eu gostaria muito que vocês conhecessem meu trabalho. E podem perguntar o que que vocês quiserem. Um beijão a todos. E tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe você, Doutor. Foi muito importante. E esse tempo que nós ficamos juntos no dia de hoje, né? Mas é isso, gente. Eu vou para o apoio cultural. E volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu estarei voltando com o doutor Ali para que ele possa continuar a responder as perguntas que ficou aqui, mas também aquelas que você irá mandar. Então entre lá no nosso canal no Youtube, curta nosso trabalho, dê o joinha e deixe a sua pergunta. E faça o comentário a respeito do nosso bate-papo com o doutor Ali. Tem duas matérias importantes pra vocês então por lá, ok? E tem a esposa dele também que é a doutora Yara Assads. Então, ela que é psicóloga, é uma menina muito inteligente, muito querida e muito linda. E ele que cuidou da beleza dela, hein? Então pode olhar lá, ver o quanto que ela ficou bonita, ela ficou linda mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, juntamente com a sua família e também na empresa que você trabalha. Eu volto a qualquer momento com mais um profissional, claro, falando do seu trabalho no programa da Tamires. Beijos e abraços e até lá!